Oi, mores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, mais um vídeo nesse canal, mais um vídeo de unboxing. Vocês amam, eu também amo, eu estava com saudade de comprar e comprar livros, então Prime Day veio aí e eu fiz algumas comprinhas. Já adianto que não temos aqui 999 mil livros, tá? Vamos com calma, eu dei uma controlada. E vocês não vão ficar só com o unboxing nesse vídeo não, porque a gente vai organizar esses livros aqui em casa, vai guardar eles, seus livros e lugares, vai tentar achar um lugar pra eles, porque eu tenho só um carrinho. E essa parte aqui de livros, então, vão ver o que vai se encaixar onde, então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se soltar aqui embaixo, se inscrever no canal se você é novo por aqui e bora começar. Primeiramente, que eu até achei as promoções boas dessa vez, só que o que acontece é que eu estou muito numa vibe de eu não quero comprar qualquer livro só por comprar. Os livros que eu comprei aqui foram exatamente livros que eu quero ler, que estavam na minha wishlist, na verdade teve um, eu acho, que eu saí fora da minha wishlist, um que eu estava lendo no momento também, antes de começar com o unboxing oficialmente, eu vou mostrar duas coisinhas pra vocês, uma que, na verdade, quem me acompanha lá no Instagram viu eu fazendo o unboxing lá, vai sair um vlog pra vocês aí em algum momento de rotina de mestranda e leitora, que eu falei sobre ele, mostrei que ele tinha chego e mostrei ele pra vocês, que foi um presente de uma amiga minha, então como é novidade, eu vou mostrar aqui pra vocês, The Near Reach, da Victoria Schwab, esse daqui foi o primeiro livro publicado da Victoria Schwab, e ela é uma das minhas autoras de fantasia favorita, tanto que eu tenho um nicho ali do meu carrinho, que é o segundo, que é esse aqui, só pra ela, porque ela é maravilhosa, low, amiga, muito obrigada mesmo, eu amei, e sem contar que essa daqui é a minha edição favorita desse livro, porque tem uma com a capa branca também, essa daqui é a edição da Inglaterra, e eu sou apaixonada por essa edição, eu acho ela muito linda, e ela combina com os livros publicados aqui no Brasil, né, que tem essa vibe mais vermelha, então amei, amiga, com certeza, estarei lendo. Esse daqui é uma compra da Shopee, que é o seguinte, eu comecei a ver muita gente decorando o Kindle, e aí eu fui olhar o meu Kindle, e ele tá todo riscado, eu vou mostrar colocando pra vocês, assim como eu for organizar, mas é uma capinha, o meu Kindle é o da extra geração, e como ele tá todo riscado, eu guardo ele numa capinha, mas tipo aqui em casa ele fica fora da capinha, ele não fica dentro da capinha. Eu resolvi comprar, então, a capinha transparente, que é a que todo mundo usa pra decorar o Kindle, que é literalmente uma capinha transparente, tá gente? Ela tem reforço aqui nas laterais, tem um espacinho aqui, depois a gente vai testar, colocar ela no Kindle, e eu também quero comprar um popsocket, mas isso vocês não vão conseguir ver, mas saibam que vai ter um popsocket aqui. Vamos pro que interessa, que são os livros. Esse daqui, na verdade, não foi um livro da Prime Day, eu comprei antes, não sei se ele ficou mais barato no Prime Day, não quero saber, não vou falar sobre preço, porque eu não quero saber de ninguém vindo falar assim, ai, mas eu paguei mais barato nesse livro, que isso me deixa triste. Então, a gente vai só mostrar os livros. Ai, eu sei que eu tava muito ansiosa. Tá, vamos lá. Gente, simplesmente, Wolf Song, do TJ Klune. Eu vou abrir aqui pra vocês. Se vocês não estão vendo, aqui, ó, nós temos dois livros do TJ Klune. Um dos meus meus favoritos, que é A Casa do Mestre Rúlio, e Além da Porta Sussurrante, que eu também comprei numa promoção, acho que todos eles eu comprei numa promoção, porque eles são livros da Morro Branco, que tem leções maravilhosas, mas que é uma editora cara. Principalmente porque são livros capa dura, são livros que têm uma edição bem diferenciada e tudo mais. Ai, eu amo o que é... Soft Touch, que fala? É maciozinho. Wolf Song, o chamado, que é o primeiro livro dessa série, que se eu não me engano, são quatro volumes principais, mas tem uns contos no meio. Se vocês procurarem no Goodreads, vocês vão ver que vai aparecer lá todos os livros dessa série aqui. E a edição é belíssima. Eu não vi uma, uma pessoa falando mal dessa edição. Todo mundo que eu vi... Todo mundo que eu vi que leu amou, ficou completamente apaixonado. Tem um marcador também, aqui atrás está escrito, você não pode decidir sobre o seu próprio valor, porque claramente não sabe. Não pode mais decidir isso, porque não faz a menor ideia que você vale tudo. Uau. E aí, dentro, sempre tem alguma decoração. A praz é igual na frente. E aí que atrás fala. No primeiro volume da guardada série Green Creek, TJ Klune nos apresenta uma história fantástica sobre amor, lealdade, traição e família, em que os conceitos de alfa, beta e ômega escondem um universo sobrenatural inimaginável. O segundo livro também já foi lançado, que é Raven Song, a capa é vermelha. É linda também. Eu estou muito animada para essa leitura aqui, mas antes eu preciso ler, além da parte socialmente, porque eu estou lendo mais ou menos na ordem. E o segundo livro precisa baixar de preço, né? Porque ele é, tipo, 70 reais. Igual esse daqui era, tipo, 60, 70 ano passado. Dessa vez deu uma baixadinha, graças ao Contra Jesus. Próximo. Esse daqui, na verdade, foi o último que chegou. Mas, como ele já está aqui do meu lado, vai ser ele mesmo. Ele demorou muito para entregar. Tipo, todos chegaram com uma semana, às vezes menos de uma semana. Mas isso aqui, eu não sei por que ele demorou para entregar. Mas eu vou contar a história desse livro aqui, porque vocês vão entender que em algum momento desse é o Mox. Eu estava acompanhando tanto a lista dos livros em português, quanto a lista dos livros importados. Eu queria ter comprado mais livros importados, mas foi o que eu falei para vocês, gente. Eu estou comprando só livros da Miuxi Nish, livros que eu quero muito ler. Não estou comprando nada, tipo, só por comprar ou só porque está barato, nem nada. E o que acontece? Esse livro, ele é o segundo de uma duologia. Nossa, ele é muito grosso. Ai, tem um extra atrás. Tá, calma, vamos lá. Esse livro estava com preço muito bom. Só que o primeiro livro em inglês estava, tipo, 70 reais. Esse aqui eu acho que estava 40 ou 50, alguma coisa assim. E eu fiquei, meu, não tenho a mínima condição de eu comprar um livro que está 70 reais, sendo que o português dele está na pré-venda por, tipo, 53, 52. Ai, eu falei, ai, quer saber? Mandei uma mensagem para os meus amigos, falei assim, galera, o que vocês acham? Todo mundo compra, compra, compra. Então, comprei. Two Twisted Crowns, que é o segundo livro de One Dark Window ou Uma Gelosa Sombria, que foi lançado pela Out um tempo atrás, eu acho, um mês atrás. Estava em pré-venda, sei lá o quê. E eu estou muito ansiosa para esse livro. E, tipo, gente, ele é muito grosso. Estou muito chocada. É uma edição bem bonita, tá? A capinha do primeiro é essa daqui. Vocês vão ver já já. E, ai, eu não acredito. Mano, as edições que eu vi do primeiro, isso daqui era brilhantinho. Esse aqui não é brilhante. Aí, o que eu queria mostrar para vocês é, também tem coisinhas aqui no meio, ó. E, ai, aqui no final, tem uma parte que está escuro, ó. Eu fui ver e falei, não, gente, por que está escuro isso daqui? É uma parte com extras. Aqui, ó. Extras. Aí tem, tipo, com essa autora. Ah, é livro de outra autora. Half a Soul, Raging Fairy Tales, Book One, by Olivia Atwater. Não sei se você se pronuncia. Não vou falar sobre isso aqui, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Eu já anunciei mais a ordem. E, ai, nós temos... Ai, lembrei, lembrei, lembrei. Uma das promoções era para você comprar três livros que você ganhava desconto em um. Eu acabei comprando dois livros primeiro. E, ai, depois eu comprei um terceiro, tipo, dias depois. E entrou o desconto nesse último. E estava com desconto esses dois também. Então, nós temos aqui dois livrinhos. Vamos abrir. Primeiramente, Ellie Hazelwood, obviamente. Como eu tenho uma hipótese do amor e a razão do amor em português, eu decidi que eu vou continuar comprando os livros da Ellie Hazelwood em português. Mas, por exemplo, eu limpei a internet e eu queria muitos livros da línguas. Nós temos, então, Amor Teoricamente. Checkmate também estava na promoção. Eu pensei em comprar. Eu devia ter comprado. Mas eu não comprei, porque eu falei, cara, o próximo que eu vou ler vai ser isso daqui. Então, assim, né? Posso comprar numa próxima. Não vou ler eles tão seguidos assim. Até porque a Ellie, eu gosto muito dos livros dela. Então, eu gosto de deixar um espaço entre eles. Primeiro, porque as histórias são muito parecidas. A gente sabe disso. Segundo, porque... Enfim, porque sim. Eu não sei o que é a história desse daqui. Mas nós temos, novamente, dois rivais, Disputas Acadêmicas, Cóticos, Amoros de Mentira, nessa nova comédia romântica. Ou seja, é mais do mesmo que a gente ama, gente. Eu sou completamente apaixonada. Esse daqui é um que eu vejo as pessoas não gostarem tanto. Então, eu estou... Estou ansiosa pra ver o que vai acontecer aqui. E eu amo muito os livros da Ellie. Principalmente por essa coisa de rivais, acadêmicos. Sempre tem alguma coisa falando sobre a parte acadêmica. E eu faço mestrado, né? Então, obviamente, eu gosto muito desse tipo de coisa. Mesmo que seja bobinho. Mesmo que eu já espere. Mesmo que eu sei qual é o beabá dessa história. De como ela vai construir essa história. Não tem problema. Eu amo do mesmo jeito. O segundo livro que veio. Esse daqui, gente. Eu tenho uma história com ele. Que é o seguinte. Eu já quis ler esse livro há muito tempo atrás. E aí, depois eu desisti. E aí, depois eu quis de novo. E aí, depois eu desisti. E aí, depois eu quis de novo. Eu queria edição em inglês. Mas aí, não sou em português. É isso, em inglês, muito cara. Em português, tá a mesma capa. Tava barato. Tava, acho que, vinte e poucos reais. Sei lá. A filha do Guardião do Fogo. Da Angeline Bowley. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas essa capa é a coisa mais linda deste mundo. Muito, muito, muito maravilhosa. Eu não lembro, mais ou menos, sobre o que fala. Eu lembro que é um thriller. Mas que tem mais a ver com uma parte da família. Eu acho. Alguma coisa assim. Mulheres Oji... Ojibewe? Eu não sei se é assim que se pronuncia. Fortes são como a maré. Nos lembram de que existem forças poderosas demais para serem contidas. Um thriller que aborda com maestria temas como cidadania, revitalização da linguagem e a presença corrosiva das drogas nas comunidades indígenas. Eu lembro disso. Que tem a ver com lendas indígenas. Comunidade indígena. Angeline é membro registrado do povo Saltiste. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas enfim. Married indígenas Chipewa. Não sei se é assim. E é uma contadora de histórias que escreve sobre sua comunidade Ojibewe. Oji... Oji... Ojibewe. Não sei. Moro no sudeste de Michigan, mas seu verdadeiro lar sempre será em Sugar Island. Tô no céu, dá pra ler principalmente por essa capa ser maravilhosa. Eu não sou tão fã de thriller assim, mas eu fiquei muito animada. Eu já vi muitas pessoas falando sobre esse livro aqui, principalmente na gringa. Então assim, estou curiosa. Nossa última caixinha antes de começarmos a organização. Vamos lá. O que que tem aqui? Tem um livro que eu não lembro de papel não. Tem três? Primeiramente, eu comprei o meu hidratante. Que é o Hidrabioserun da Bioderma. Eu amo esse hidratante aqui. Ele é em gel. A minha pele é mista pra oleosa. E ele é maravilhoso. Ele sempre tá tipo quase cem reais. E aí ele tava por oitenta e pouco. Gente, tem três livros? É que eu não lembro. A Prime Day aconteceu quando tava rolando a MLE do GF. E um dos livros que eu estava lendo por audiobook e eu tava ficando completamente apaixonada. Assistente do Vilão. Eu pensei muito se eu comprava ou não comprava esse livro. Eu falei, cara, eu acho que eu não vou comprar. Acho que eu não vou comprar. Acho que eu não vou comprar. A hora que eu vi, eu tinha comprado. A hora que eu vi também, eu tava completamente apaixonada por essa história. Aí eu comecei a acompanhar pelo e-book pra eu ir grifando as coisas pra eu poder passar a limpo pra cá. Ele é bem pintiquinho. Deixa eu mostrar pra vocês mais de perto aqui. Aqui a gente tem o Red Note. Por oitenta, ele é vermelho. Aqui a gente tem um tchau. Enfim, quem lê vai entender a plaquinha e o sapo com a coroa. Cara, que legal. Eu não tinha visto a capa de perto. Próximo. Ai, me lembrei. Cara, essa daqui é uma autora que faz um tempo já que eu decidi que eu quero ler os livros dela. Por quê? É uma autora muito, muito, muito renomada, assim, bem clássica, de ficção científica. E eu falei, meu Deus, eu preciso ler o livro dela, como eu nunca li um livro dela antes. E aí, eu ia começar pelo clássico. Só que eu vi algumas pessoas falando que talvez esse daqui, que é um livro de contos, seria melhor pra entrar, assim, no universo da autora, na escrita da autora, esse tipo de coisa. Então eu comprei Filhos de Sangue e Outras Histórias da Octavia Butler. É um livro bem curtinho, tá? É um livro de contos, ó, são vários continhos, bem bonitinho aqui, inclusive. Eu não sou tão fã, assim, de contos, mas eu acho que é uma boa pra eu entrar na escrita da autora, né? Uma autora de muitos anos atrás, né? Ela nasceu em 1947, desde 76 ela publica livros. Mas eu já fiz uma ordemzinha dos livros que eu quero ler. Quero muito ler Kindred, quero muito ler Parábola do Semeador e essas séries e ideologias, trilogias e afim. E aí, por último, eu tinha esquecido, eu comentei sobre ele com vocês, e acabei esquecendo que eu tinha comprado o One Dark Window, que é uma janela sombria. É do mesmo tamanho? Sinceramente. Mas, na verdade, vou ser sincera pra vocês, tá? Eu fui procurar as medidas do livro. E era, tipo, uma diferença, acho que de um centímetro, se não me engano. Aí eu falei, ah, cara, como vai ser uma diferença muito pequena de tamanho entre eles, eu não vou me incomodar tanto, assim. Se fosse uma diferença muito grande, eu me incomodaria um pouquinho mais. Mas isso aqui é o que eu tinha falado pra vocês, ó, que é, que dá uma refletida. No inglês também tem isso aqui. Nossa, que legal, vem um marcador! Vem um mini marcadorzinho que tá escrito. Tenha cuidado, tenha atenção, tenha reverência. E esse daqui que tá escrito, veio atrás da menina e o monstro encontrou. Vamos lá falar sobre o que eu sei dessa história aqui, né? Porque nenhum deles eu sabia muita coisa. Mas o que eu sei sobre essa história aqui? A gente tem algum rolê que a magia tá ligada a cartas. E aí alguma coisa de quando você usa essa magia, né? Quando você tem essa magia e você usa essa magia, você perde alguma coisa sua. Ou sua vida, ou sua alma. Algum rolê assim, vai meio que deteriorando. Não sei explicar direito. Olha, tem uma parte preta aqui. Na divisão de partes. Gostei! Nossa, a edição tá bem bonita. Ah, e aqui, ó, carta. Acho que isso aqui é a carta que eu falei. Bom, não vou também ficar lendo pra não pegar spoiler, né? Mas enfim. E o que a gente sabe também é que a personagem principal tem um monstro na cabeça dela. Ah, Vitória, como assim? Também não sei. E aí, na pré-venda, vem essa carta de providência. Duologia, o Rei e o Pastor. Uma janela sombria. Ilustração por Aline Frankel. Acho que é assim. E aí vem umas cartinhas. Eu só comprei assim por causa das cartinhas, gente. Porque elas são muito lindas. Olha isso daqui. E aí, aqui, a gente tem o cavalo preto, o ovo dourado, o profeta, a águia branca, a donzela, o cálice, o poço, o portão de ferro, a foice, o espelho, o pesadelo e os amieiros gêmeos. Nossa, eu achei muito lindo. Inclusive, tô achando que eu vou colocar alguma dessas aqui no meu Kindle, viu? Pós-unboxing, então, e a bagunça que está aqui, nós vamos o quê? Organizar esses livros. Então, bora lá ver como que eu vou organizar. Porque, teoricamente, eles vão entrar aqui. E como é que eles vão entrar ali se ali tá cheio? Vamos nessa. Vamos descobrir também. Todos juntos. Relevei a bagunça de fio, mas não estamos assim por enquanto. Então, aqui ficam os meus livros não lidos. E aqui tem Vitor Schwab, Nacionais. E atrás também tem livros que estão os meus romances, Bert Jackson e Jogos Vorazes. E aqui atrás não tem nada. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou descer Vitor Schwab. Então, eu vou descer Ed Laú. Aqui tem que ter um espaço, porque eu tô lendo o terceiro livro desse livro aqui. E o que eu acho que eu vou fazer é, eu vou tirar Cassandra Clare daqui. Esses três. Talvez eu deixe esse, que é o próximo que eu vou ler. Aqui tá Cassandra Clare. Então, Cassandra Clare, Cassandra Clare. E os meus livros pretos, que é meus favoritos, né? Meus dois favoritos e Noiva, que também é um favorito. Na verdade, dá pra eu tirar essa filha de prata aqui também. Mas onde eu vou enfiar essa filha de prata, né? Oi, oi, oi. Comecei colocando Wolfsong aqui, pra ficar dando médio com o Chidi Kung. Provavelmente o Chidi Kung vai ficar aqui, inclusive, quando eu tiver outra instante. Eu preciso de espaço pra One Dark Window, que são menores. Eu só não sei se são menores que o Fray Jackson. Não, então eles vão ter que vir aqui do lado. O Chidi Kung vai pra lá. O Chidi Kung vem aqui. O Chidi Kung vem aqui. Ah, eu tô triste, porque eu tinha gostado do Percy ficando certinho. Eu gosto de arrumar meio por cor também. Ah, esse aqui é menor. Tem que vir pra cá, então. Oi. Tô bom. O Octavia Butler também foi enfiado aqui. A Cente do Bilão, eu já li, então eu não preciso colocar ele ali. E a gente fica com a filha do Guardião do Fogo. Amor, teoricamente. Porque eu vou ter que enfiar ele aqui, né? Porque o lugar que eu vou enfiar ele. Então, teoricamente, a gente tem um espacinho aqui ainda. Mas eu acho que é um espaço pra um livro fino. E esse aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Mas aonde eu vou enfiar ele? Só se eu mudar a ordem daqui, ó. Vou botar a Ed La Rue aqui. Vou combinar aqui. Bota esse aqui, bota esse aqui. Bota um roxo aqui. Nossa! Perfeito! 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 Vamos descer vocês um pouquinho, então. Logamente, relevem os fios. A gente vai colocar a Ed La Rue aqui. Ai, eu acho que já vai dar certinho. Porque falta ponte de almas aqui. Ai, por que corrente de espinhos tá aqui, Vitória? Porque ele não cabia aqui. Daí ele veio pra cá. Só que eu também tirei safira de prata. E eu não consigo colocar safira de prata lá embaixo. Porque já tá tudo cheio. Só se eu colocar safira aqui atrás. Vai ficar feio ali atrás. Qual a chance disso aqui ter dado certo, né, gente? Eu não coloquei o negócio aqui porque ele tava parado. O meu bambuzinho, que eu ganhei de presente da minha mãe, que veio aqui esse fim de semana, caiu no chão, ó. Tá tudo misturado, as pedrinhas com a terra. Acabei de varrer tudo aqui no chão. Mas enfim, vou deixar ele mais pra frente pra não acontecer de novo. Então aqui ficou Cassandra Clare. Tive que colocar os três aqui. Ai, mas não pode colocar livro deitado. Eu sei, gente, mas não tem o que fazer. Tá pesado, tá pesado, tá pesado em cima desse. Mas assim, não tem o que fazer por enquanto. Tenho que deixar eles aqui. Pra cá, então, nós ficamos assim. Eu tive que tirar Corrente dos Espinhos ali, porque eu tinha esquecido de The Near Reach. E no caso aqui, nessa prateleira, ainda faltam mais dois livros de Thor Schwabner. Que é a Mansão Gallant e os Frédios de Filhos do Poder. Que no caso, não vai ter lugar quando eles vierem. Aqui ficou basicamente a minha tibiária. Então, eu achei que eles ficaram meio bonitinhos. Ainda preciso só dar uma arrumadinha, que eles estão meio tombadinhos. Tive que colocar a safira de prata aqui atrás mesmo. Aqui ficam flags e os fios ali atrás. E pra quem ficou curioso, não, eu não sei onde eu vou colocar a assistente do vilão. A assistente do vilão tá aqui na minha mão por enquanto. Vamos então arrumar o meu Kindle. Primeiramente, deixa eu mostrar pra vocês a situação que tá meu Kindle, gente. Ele tá todo riscado, olha isso. Todo, todo, todo riscado. Aqui também, ó. Dos ladinhos. Que sim, ele já caiu algumas vezes. Eu tenho ele desde 2020, então óbvio que ele ia tá todo cagadinho. Mas o que acontece, gente? Tava montando aqui enquanto o meu celular carregava. Tá tendo festa ali do lado, então caso vocês ouçam algum barulho de fundo. Festa no salão de festas aqui do prédio. Eu tenho vários desses saquinhos aqui de quando eu fazia o meu journal. Não só o meu journal reading journal, como o meu bullet journal também. Eu sempre fiz várias páginas com colagens, com folhas coloridas, e também colocava alguns stickers, porque eu nunca tive adesivos e tudo mais. Então eu imprimi essas imagens do Pinterest mesmo. Aí eu tinha vários roxos, como vocês vão perceber. Vários, assim, preto e branco, stitch. Tem até livro aqui que era pra eu ter feito página e não fiz, enfim. Aqui também tem vários, eu dividia por cor. Acho que deu pra perceber isso. Aqui tem alguns que precisava cortar, enfim, alguns aleatórios mais puxados pro marrom. Esse daqui tem um monte, super aleatório, e tem vários que eu peguei, e vários que daria pra colocar aqui também, mas enfim. Aí, gente, eu fui montando. Detalhe importante, eu montei e desmontei isso aqui umas 10 vezes. Eu cheguei a colocar uma carta dessa daqui, com essa parte aqui, né, de costinhas aqui, que é super desenhada, tinha colocado no meio, assim. Mas eu não gostei, não ficou legal, ficou meio estranho, parecia que nada funcionava, porque quadrado, o resto era redondo. Enfim, montei assim, eu gostei. Só que agora eu tenho um problema. Que eu quero ficar assim. Só esse daqui que eu quero que venha por cima desse. Mas como que eu vou montar isso aqui? Ao contrário, né? Porque o Kindle vai vir aqui, ó. Então eu tenho que ficar com a parte branca virada pra mim. E, entendeu? Eu vou tentar fazer isso agora. Ai, ai, deixa eu falar uma coisa que eu acabei de fazer. Gente, virei todos os stickers, fui arrumando tudo. Coloquei o Kindle, porque eu não sabia. Não tinha colocado o Kindle ainda na capinha, então eu não sabia se ia dar certo. Deu certo, spoiler pra vocês. E aí, quando eu pensei assim, ah, acho que eu vou parar esse take, né, porque ele vai estar muito grande. Não tava gravando. Ficou assim. E eu amei, tá, gente? O fundo preto, amei, amei. Só que eu acho que aqui em cima eles estão com muitos espaços pretos entre eles, e aqui não. Isso tá me incomodando. Tipo, eu gostei dos espaços pretos porque parece que não tá tudo muito empapuçado, apesar de ter bastante coisa. E aqui ainda vai um popsocket, lembra disso. Eu quero pegar um preto ou um branco, não sei ainda. De preferência, agora vamos colocar pra gravar, né? Porque tava ligado o flash, tava ligado tudo, e, enfim, não tava ainda. Mas vamos ver se eu consigo soltar fácil. Ai, consigo. Eu não tinha testado ainda, gente. Eu não sabia se cabia meu quinto, mas cabe. Bonitinho ainda. Então, vamos lá. Eu vou espaçar um pouquinho mais esses aqui de baixo. Opa. Eu preciso dar uma subidinha aqui. Eu quero que tenha mais espaços pretos entre eles, sabe? Porque aqui não tava, ó. Vou deixar esse aqui pra cá. Vou deixar esse aqui um pouquinho mais pra cá. Vou deixar o meu quinto. Mais pra cá. Consigo. Assim. Pronto. Aqui tá com bastante espaço. vou deixar esse aqui um pouquinho mais pra cá. Um, mais pra cá esse aqui. Esse aqui. Um, sobe, sobe, sobe. Aqui assim. Ah, o Ife Man tá errado aqui. Acho que agora eu gostei. Nossa, acho que agora eu gostei muito, tá? Ah, espero que eu não tenha... Ah, ficou errado minha planta. Ah, a planta... Bom, não tá tão feio assim, né? Ah, eu queria esconder mais essa boca aqui, ó. Isso aqui é uma boca, gente. E aí eu queria esconder essa boca. Gostei, gostei bastante. Ah, tá com bastante coisa, tá com bastante informação. Faz uma coisa mais clean. Gente, assim, tentei fazer um negócio mais clean. Eu ia colocar, tipo, uma outra coisa só. Aí eu tenho um problema que eu acho que tá faltando espaço. Enfim, gostei bastante. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. De unboxing, organização, decorando o Kindle e tudo mais. Um beijo e até o próximo vídeo.